O que é esse mapa? Nossa, como eu odeio esse mapa! Eita! Eita! Puxa! Dr. Levesley! Meu Deus, Dr. Levesley! Cadê? Olha lá! Que da hora, mano! Dr. Levesley! Oi, galera! Aqui me fala o Heglimer36 E hoje, galera, vamos ver aqui Mais um vídeo De EVA De... Isso mesmo! Ih, mano! Eu não sabia que os bichos spawnavam aqui agora, hein? Eles não spawnavam aqui em cima Ou será que o spawn deles é lugar aleatório? Cadê o Dr. Levesley? Olha lá! Eu quero ouvir a musiquinha deles Será que é aquela musiquinha lá? Aquela música chat deles? Ou... É... Ou o quê? Eles estão por aqui É a música chat Isso não foi de propósito A menina que ficou... A menina que ficou pra lá Eu matei ela sem querer Mas calma, eu vou salvá-la Cadê ela? Ah! Yupi seu... Ah, mano! Yupi! Oi, é sangue? Ok Ania! Ania! Ania-sama! Olha a Ania! Olha a Ania! Olha a Ania! Jeff Bezos! Ana, me salva! Você vai morrer Agora você pode me salvar, né, Ania? Aí! Mano, é o Harry Potter? Não, não é não Boa, Ania! Salva! Caramba! Fui salvo pela Ania! Meu Deus! Meu sonho foi realizado Fui salvo pela Ania! 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 E olá, 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 olá! Ó, tem duas caveirinhas, duas caveirinhas Eles não foram salvos pela Ania, mas eu fui Eita, pô, acho que o caso caiu Ania! Você caiu, Ania! Ania? Eu acho que a Ania vai ficar tudo bem, né, mano? É a Ania, pô! É só ela ler a mente dos bots E ela vai saber pra onde que os bots vai ir, mano Pra onde que os bots vai atacar ela Que nem ela fez no episódio da bola de queimada Bola de queimada? Bola de queimada? Acho que é Tudo bem Eu digo, ah... Nossa, é super bom Holy shit AH! NAH! Nossa, mentira isso Cadê a Ania? Ania me salva! Ania, Ania... Sacro a BR! E ela é BR! Ei, salva-me! E capiva- Aê! Boa! Eu acho que foi a Ania que me salvou também O jogo deu uma atualizadazinha Ficou mais bonitinho A HUD do jogo Caramba! Mari Light Gear Tudo vermelha Psicopata Mano, fala a verdade Esse aqui é um dos mapas que eu menos gosto desse jogo Mano, fala sério Esse mapa é muito... Por favor, outro mapa Vai... Não, mano Eu quero voltar... Aê! Opa! Será que é isso? Quero ver isso Olha... A Ania tá comigo, mano A Ania também quer ver esse... Essa... Esse pavê Hã? O quê? Olha só que bonitinho, mano Mas tava de dia lá Eu queria de dia Não queria de noite, não A verdade não tá de noite Tá anoitecendo, mano Eu amo esse clima de anoitecer, meu É tão bonito É tão bonito Eita, poxa OU! Era uma porta, eu não sabia Ai Ai Aê Viu Aê Viu Mapa muito desatualizado O Sudão do Sul não é independente Alguém Por favor, me salve De preferência... A Ania Viu Tô descendo aqui embaixo Acho que eu não descer Acho que não tem ninguém ali Eu vou morrer! Alguém! O quê que é isso daqui? É onde os bodes vão spawnar? É isso mesmo Nion Cat tá atrás de mim, socorro! Eita poxa, que susto, mano Nossa Luca Luca Pula Procurar, salvar a gente Ó lá Eles tão lá... Os bodes estão lá em cima Eu tô a salvo aqui embaixo O quê? Tem mais de um Tem mais de três Tem mais de dois, quer dizer Mas era três Quer dizer... Não, era dois Mano, pera Tô todo confuso Calma, amigo Estou ali salvar Me salvei Beleza Estou a salvo agora Estou a salvo Posso finalmente me alimentar em paz Peter Griffin Mentira isso! Tá de hack Tá de hack Comprovado Comprovado Comprovadíssimo Tá de hack É esse merck Fortnite Battle Pass Quiet Oh, não Meu Deus Meu Deus Olha como eu tô rápido Mano Poxa Pra que que serve? Só pra bot daqui? Ah Só funciona um problema Peraí Peraí Eu quero entender como isso daqui funciona Caiu 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 em lacradora Nossa Não vou salvar não Se é lacradora então não salvo não Fala louco Eu odeio lacradora isso É ali que os botes vêm spawnar então mano? É meu Qualizou e agora pelo menos a gente sabe onde os botes vão spawnar Meu esse mapa aqui é caracterizado como hard mano mas ele não é tão difícil assim meu Deus o Furry Alô bot Come here There is a Furry Não É o bot Pega o bot O bot não Pega o Furry Ah valeu tá bom Eu não sou Furry Só tenho a máscara junto Isso não faz Furry? Olha lá olha lá o cara Me salva me 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 Amigo Aí caramba menina tá tudo machucada Veio que Vem salvar Sara xd Xbox 10 Iupi Furry Pega o Furry O que? Olha lá o Furry tá de hack Calma eu vou salvar meus amiguinhos Menos o Furry Mas eu sou um Furry mano Não sei Eu só uso a máscara não quer dizer que eu sou um Furry Não eu não sou Furry não Oxe cadê a menina? Oxe Oxe Ah eu não consigo nem pular Ah WTF Que jogo mais bem feito Na moral Na moral Olha isso Olha isso Ah E quem é o outro cara atrás dele? Homelander? Ai 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 Pô ele perdeu a chance de Ele poderia ter colocado no Homelander mano Aquela música do Imagine Dragons mano O cara perdeu a chance Eu não sei se tiver copyright daí eu entendo Vem aqui menina toda machucada Vamos me salvar Não vou mais não Tchau Não dá mano Não dá É muito rápido O cara vai me salvar Jurava que eu ia morrer A S.M.A. A S.M.A. A S.M.A. A S.M.A. Como assim Double Trouble? Eita São quatro bichos Eu não sou nada contra fern Mano eu respeito você Desde que você não seja aquele fern Maníaco lá Que fica fazendo Coisa mais dezoito Aí não dá né mano Aí não dá pra defender Agora se você é um fern normal assim Daí eu te respeito Até porque mano Se você odeia fern Automaticamente você odeia A maior parte dos personagens da vida Sai Among Us Sai Among Us Não de novo Ai merda Vai ser de novo sim Ai de novo não Sai Among Us Among Us não Ai merda Ai merda E o Siriusuriki já deu um pulão Ai morri Ai morri Ai morri Ai morri Ai morri Aaaaaaah Droga eu quase Nossa eu Ai eu tava tão Nossa E isso e aquilo E quando E quando Quando Vinte e três Eita poxa Vocês viram isso? Nossa o que eu vou fazer de novo Pera aí Não consegui Pera aí Mas eu vou fazer Imagina se eu conseguir ficar ali mano Eu vou ser imortal Nunca vou morrer Eu acho que dá pra conseguir Eu acho que dá pra conseguir Nada é bom desisto Quer dizer bem eu não desisto não Eu sou brasileiro e eu nunca desisto Não 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 Opa Opa Rei do crash of royale Uuuu Ah mano Mentira isso Caramba Olha só a gente Baguinho perdi aqui Beleza né Mas bom guys Eu vou deixando esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostaram de deixar de gostar Se gostaram de deixar de gostar Se inscreve no canal Ative o sininho de notificação para ver mais vídeos Entra no servidor de código de link Entra no servidor de código de link Na descrição e bom Vou deixar o link aqui E Falou